Grande poeta que adormeceu de manhã Quando a lua sua irmã no poente repousou No horizonte espontava o sol menino Quando o sol desceu o destino no seu peito se apagou Deixou no mundo semeado poesias Deu calor às noites frias e nas trevas claridade Qual uma ave o poeta foi embora Pelo infinito afora, sob as asas da saudade Você poeta que cantou pros pirilampos Conversou com a flor do campo e entendeu o sabiá Hoje choramos, o poeta que perdemos Todos juntos lhe dizemos Durma em paz, grande Goiás Grande poeta, deixa cair vossos versos Sobre os campos do universo Que tanto você amou Olhas de estrelas, lindas flores de saudade No jardim da eternidade Que em vida você cantou No grande livro azulado do infinito Seus versos estão escritos pelos raios do luar Porque o poeta nunca morre Porque o poeta nunca morre e adormece E o mundo lhe manda preces Para você descansar Você poeta que cantou pros pirilampos Conversou com a flor do campo e entendeu o sabiá Hoje choramos, o poeta que perdemos Todos juntos lhe dizemos Durma em paz, grande Goiás Todos juntos lhe dizemos